Salve, salve galerinha do COD, eu tô aqui essa noite fazendo mais um vídeo, né? Dessa vez é pra tirar dúvidas de quem tem problema com a mira do Call of Duty Warzone 2.0 Quem gosta de jogar competitivamente, quem gosta de jogar ocasionalmente, ou seja, casual Esse vai ser um vídeo focado totalmente em dica em full player, né? Em full player time, né? Pra você ter um tempo cada vez mais reduzido, né? Você ter uma melhor jogabilidade dentro do jogo, velho Você tentar ser um player mais, assim, vamos dizer, focado dentro da partida, né? Você não tá errando toda hora uma trocação tão simples, velho Que eu acho que isso incomoda muita gente aí que gosta de jogar o jogo Que quem joga principalmente console como PS4, PS5 ou Xbox X ou S Essa dica vai ser uma dica muito importante que eu tenho certeza que você não sabia disso O Ian Cish, ele tem várias variáveis E uma delas eu descobri é a precisão da mira instantânea quando ela tá full aberta Ou seja, eu vou mostrar aqui uma definição disso E vocês vão analisar em volta do que eu estou falando, ok gente? Quando você automaticamente mira no game, você tem uma precisão Você vê que ela tem um tempo de mira pra abrir e pra ela fechar Eu tava conversando com alguns colegas meus, né? Que eu vou dar o crédito atualmente ao meu amigo Aga, né? E ele me passou uma ideia bem interessante a respeito da mira Quando você dá um 360 graus e você tenta parar o seu inimigo Aqui, mais ou menos aqui nesse ponto Você vê que ele tem... O correto é você dar dois toques pra você chegar no seu inimigo Ou seja, você não tem esse timing de resposta Esse timing de mira pra você aproveitar 100% o Ian Cish, né? Quando você não faz isso, você não consegue ter a precisão Que você poderia ter pra ganhar uma trocação dentro do game, ok gente? Como eu tô falando só de mira e de Ian Cish Não poderia passar de deixar essa dica que é super interessante Que é da configuração mais apelona do atual momento, né? Pra vocês verem aqui que eu tô usando o direcional analógico, né? Que fica na posição horizontal Eu tô usando ele 7 e o vertical eu tô usando 7 também Quanto mais você subir essa sensibilidade do multiplicador de mira pra 1 Como vem padrão Você perde a precisão na hora de abrir e de mirar E ele não consegue focar tanto Porque ele fica impreciso quando tá muito alto, ok gente? O bom é você deixar 0.85, né? Focando mais aqui adiante em avançado É sempre bom você deixar essa opção aqui, a ajuda de mira de precisão Por quê? Porque ela vai acompanhar o inimigo Quando você jogar a mira no seu inimigo E ele estiver se movimentando Ele vai buscar o inimigo Mesmo que lentamente Ele vai te dar uma ajuda, né? Ele vai te dizer assim, olha Ele tá indo pra lá Dá mais um toquinho que a mira chega lá Quer dizer que é uma ajuda Pra você não perder o inimigo de foco Fechou, gente? Aqui, você tem que deixar ligado a assistência de mira, velho Isso aqui é super importante Tanto tipo de ajuda padrão Você deixa padrão Por quê? Porque essa mira precisão aqui Não tá tão legal Afocando também não O Black Ops foi nerfado, né? Na terceira Season Reloading É... Eu aconselho você deixar padrão Essa daqui não interessa muito, né? E o mais importante é esse aqui, ó Dinâmico, velho Por quê? Porque o dinâmico também ele vai ajudar a buscar Ele vai casar com essa primeira opção aqui, ó Que é a opção do Ajuda de Precisão Quando ele tá dinâmico, velho Você vai buscar o cara lá na... Onde o cara tiver, velho Tá ligado? Comando de zona morta Também é interessante também Pra você ter uma casada, né? Você casar o útil com o agradável, velho Fecha no mínimo possível, velho Se o seu controle não estiver mexendo no 3 Se estiver mexendo no 3 Sobe pro 4 Para ou quando parar de mexer Você vai saber que é o ponto certo De você parar de mexer nessa configuração De analógico esquerdo E do analógico direito Tudo no mínimo, ok? Eu como meu não mexo no 3 Eu deixo tudo no 3 Esse direcional analógico aqui Do máximo esquerdo Se você subir pra 99 Ele vai ficar cavalo, velho Vai buscar ligeiro Mas eu não aconselho você usar no máximo Você deixar no mínimo Porque ele também vai casar com aquela precisão De mira Ajuda de precisão de mira E vai casar com o modo dinâmico, velho Tá ligado? Aqui Eu já aconselho você deixar no 99 E diminuir o tempo dos gatilhos, né, velho De tiro Ou L1 Ou R2 E o L2, né Se você usa o L1 ou R1 Você diminui isso pra 1, velho Normalmente quando você baixa o jogo Ele vem em 13 É isso que é um tempo muito alto, velho E eu aconselho você a reduzir esse tempo pra 1 Fechou? Que é o tempo de resposta Agora voltando pro treinamento O campo de treinamento Você vê aqui que Quando você tá no campo de treinamento aqui Você vê que quando você abre o pixel de mira Quando você bota a mira curta Você tem uma visão maior do seu inimigo Do campo aberto, ok? O que que vai te ajudar a visualizar o inimigo melhor? E você fazer o controle O controle de recuo Ou seja Quando você abaixa Com o seu personagem Você vai ter Você vai ter os tiros todos centralizados Aqui nessa região Tá ligado? Quando você atira Sem ser agachado É mais ou menos aquele tutorial lá do PUBG, né Olha o que que acontece Olha Olha você atirando em pé no cara, velho Olha Olha você atirando em pé Olha você atirando sentado Olha como centralizou Aqui nessa região os tiros, velho Tá entendendo? Esse é o segredo dos propensos Que eles não passam de forma nenhuma Não é É DS4 Não é Aquele programinha lá Que a galera tá usando O Cronos, né É Simplesmente A forma de você atirar, velho Se você tava errando com isso, velho Não erra mais, velho Isso é qualquer arma Não tem isso de tá Controlando o recuo Você dá uma controladinha? Dá Mas se você abaixar, velho Ele por si só E já vai fazer Ele vai atirar, velho Tudo no centro, velho Só é você agachar, velho Agachando o boneco tem precisão Atirar no alto O boneco perde precisão, velho Percebe precisão, tá ligado? Esse era o vídeo, gente Quem gostou deixa o like Tem lives lá na Twitch Marinho Games 54 Aqui também no YouTube Marinho Games Né? Não se esquece de seguir O conteúdo do canal E deixar o like aí, gente Porque esse vídeo é muito interessante Pra quem joga no controle No PC No controle No Xbox No PS4 É isso aí, gente Melhor dica impossível Aí assiste A melhor mira possível, velho Não perca Não perca de forma nenhuma Porque esse vídeo Vai te ajudar demais Fechou? Falou E é isso aí, gente Depois tem mais vídeos E é isso aí, gente Não percasione E aí E aí E aí E aí